O governo brasileiro tem promovido mudanças regulatórias e nas leis para garantir mais clareza, previsibilidade e estabilidade aos empresários e atrair investimentos para a infraestrutura do Brasil. O novo modelo de concessões e privatizações foi pensado com esse objetivo. Ele prevê maior segurança para os contratos. Com critérios técnicos e maior concorrência, foco na melhoria da qualidade dos serviços e fortalecimento da atuação de agências reguladoras, os leilões têm atraído maior participação da iniciativa privada em parcerias com o setor público. É um país que tem aí uma demanda muito grande de melhores serviços, melhores produtos e que obviamente atrai o capital internacional. Com esse novo modelo, o programa de parcerias e investimentos concluiu 74 projetos em várias áreas, com investimentos previstos de mais de 140 bilhões de reais. Só com aeroportos, foram mais de 3 bilhões e meio de reais arrecadados no ano passado. No setor elétrico, o governo espera que leilões bem-sucedidos garantam mais de 20 bilhões de reais de investimentos. Na área de óleo e gás, com resultado recorde para uma licitação sob um regime de concessão alcançado no último leilão, foram arrecadados cerca de 18 bilhões de reais desde 2017. Para isso, a gente tem feito algumas ações, principalmente na área de concessão, que envolvem muito a questão da diminuição do Estado nos processos de concessão. Aqui no Fórum de Investimentos Brasil 2018, o governo federal quer mostrar avanços no campo da regulamentação, que melhoram o ambiente de negócios e dão mais segurança jurídica para empreender no país. Um exemplo é a modernização das leis trabalhistas. Nenhuma lei tem força para gerar emprego. Se fosse possível gerar emprego por lei, não haveria desemprego no mundo inteiro. Mas as novas leis vão criar um ambiente regulatório mais favorável. Um ambiente de negócios mais amigável. Segundo o ministro do Planejamento, também tem destaque as medidas que simplificam procedimentos e reduzem a burocracia, como a oferta de serviços públicos pela internet e a facilitação para abrir empresas, importar e exportar produtos. Fizemos muita coisa, tem muita coisa para fazer, tem um cadastro positivo, tem a duplicata eletrônica, tem o novo marco legal lá da lei de licitações, enfim. Há um conjunto de iniciativas muito grande e realmente precisamos empreender nelas, porque só com essas medidas nós criaremos um ambiente para que o setor privado seja o promotor do crescimento.